O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu em Capanema, no Paraná. Ontem à noite ele foi homenageado na Embaixada de Israel. O presidente Jair Bolsonaro foi homenageado com a medalha Jerusalém de Ouro, além de outros brasileiros cristãos judeus com papel relevante na sociedade. Houve até uma saudação especial do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que gravou um vídeo. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que o Brasil tem muito o que aprender com Israel e destacou os acordos que foram firmados na viagem que fez em março ao país. Foram assinados diversos acordos de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, defesa, saúde e serviços aéreos. Temos muito a aprender. Nós também temos muito a oferecer a Israel. E além dos acordos, firmamos parcerias. Para que? Com a tecnologia deles, num primeiro momento. Com as nossas riquezas minerais e também no tocante à biodiversidade. Possamos desenvolver tudo isso para o bem dos nossos povos. Brasil e Israel são parceiros comerciais ativos. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países movimentaram 1 bilhão 490 milhões de dólares. Brasil é uma potência, grande potência, que pode ajudar o mundo e também pode receber a troca disso. Brasil e Israel são parceiros comerciais.